Olá pessoal, sou o Bonfim, arquiteto responsável pela Bonfim Soluções de Reforma. Lembra do apartamento? Lembra das paredes? Acabei com elas! Gente, é isso aí. O vídeo anterior, vocês acompanharam, estava com as paredes, tudo bonitinho. Acabou, não tem mais parede, vamos reeditar esse apartamento. É aquilo que eu falei pra você. Ah, tem medo de quebrar? Não, não se preocupe, nós quebramos. Meu pessoal, quando pega, vai quebrar, é rapidinho. É só retirar entulho. O que nós vamos fazer agora? Impermeabilizar as janelas, limpar esse entulho todo, fazer elétrica. Quer reformar? Fala com a gente. Tá lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, você acha a gente em todo lugar. Bonfim Soluções de Reforma, lá você vai encontrar a gente. Valeu? Eu acho que esses... Eu acho que esses... Eu acho que esses...